Música Embora seja um clima de inverno seco e frio, Volta Redonda está em alerta contra a dengue. E quem vai falar sobre isso com a gente é Janaína Soledad, coordenadora da Vigilância Ambiental. Janaína, foi muito forte esse percentual? É, na verdade o percentual que nós encontramos nesse último lira foi de 2,2. É um percentual considerado de médio risco, mas o que nos preocupa, que nos fez acender um alerta, é que nós estamos numa época onde tradicionalmente esses índices já tem um declínio. E muito pelo contrário, nós estamos encontrando em Volta Redonda, em janeiro, o índice foi de 1,1. Em março esse índice foi de 1,6 e agora em 2,2. Então nós estamos num crescente, onde tradicionalmente esses índices já deveriam estar diminuindo. A situação é alarmante, pois nesta época, em anos anteriores, o lira registrou um percentual bem abaixo do revelado, chamando a atenção ainda mais para o aumento significativo dos focos em residências. O lira, esse percentual de 2,2, ele é uma média do índice de todo o município. Nós dividimos o município em extratos e um extrato em especial, nos alertou bastante, está em alto risco, que é o extrato que compreende os bairros de Fazendinha, Belo Horizonte, Vila Brasília, Coqueiros e parte do Retiro. Então nossas ações, nesse momento, estão voltadas para essa região que deu um índice considerado de alto risco. A dengue, ela se desenvolve mais no verão e estamos em tempo de inverno, né, tempo frio. E se ela já está em alerta, como que pode ficar quando tiver o clima quente? Exatamente, por isso que a gente já está intensificando as nossas ações a partir de agora, exatamente para evitar esse aumento no período de verão. Tradicionalmente a dengue, ela se desenvolve mais nesses períodos, porque são períodos chuvosos, onde nós temos clima mais quente e as larvas se desenvolvem mais facilmente. Num tempo mais frio, normalmente chove menos, mas não é o que a gente tem observado, né. Esse ano, especificamente, nós tivemos um verão muito ativo, com poucas chuvas. Então isso tudo também acaba favorecendo essa mudança no comportamento da doença. Não adianta só o poder público ficar em alerta, né. A população também tem que ter a sua participação e tem até o programa 10 minutos contra a dengue. Exatamente, a participação popular, ela é imprescindível no controle da dengue, né. A campanha dos 10 minutos, ela consiste, é uma campanha muito simples, consiste na vistoria das residências por apenas 10 minutos semanalmente por conta dos moradores. Com isso a gente consegue cortar o ciclo de vida do mosquito. Porque em 7 a 10 dias, o ovo vira adulto. Então se nós eliminarmos os focos, toda semana a gente evita que os alados, né, os adultos, eclodam dos ovos e assim a gente corta o ciclo de vida do mosquito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho